Fala aí galera, beleza? Atendendo pra vocês mais um episódio da nossa série do The Forest E tem maluco ali, ó, não pode bater, véi, cê é louco, mano Eita nóis, véi, que susto, véi Calma aí, calma aí Nossa, véi Olha, véi Os caras tão ficando mais bolados, hein Vem pra cá, rapaz, cê tá achando que é o quê? Boa, véi Toma Boa, mano Nossa senhora, esse aqui, ó, olha Eu judiei desse aqui, hein, véi Cê destroçou o cara, hein, véi Boa Eita porra Vagabundo, toma Véi, ele tem um monte de CD, véi O que é isso? Acho que ele pegou lá no avião, véi, estreca Oi, tem que ir pra água, véi Beleza, beleza Eu também tenho que me limpar, véi, tô totalmente sujo Mano, tá cheio de coisa bizarra aqui nesses bichos, véi Olha isso Ah, eu vou lá na água, véi Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ih, a água que tava aqui sumiu, véi É, ele vai acabando, né, véi, ele parou de chover Evaporou, gente O que que é esse treco aqui, véi? Tem um monte aqui Ah, é um totem, é um totem deles, véi Opa Vai destruindo essas porcaria, hein O que que os malucos vêm deixar totem aqui, rapaz? Tá pensando que é o quê? Ah, eles acham que é a área deles, né, véi? Mas não é, Mike, mas não é, véi Você não tá ligado, véi Eu tô ligado que não é, véi Não, não, você não tá ligado, véi Não é Ô, se você ver tartaruga por aí, pega, véi Tartaruga Tartaruga? É, o casco dela Quanto mais a gente tiver pra acumular água, melhor, né? Pior que a verdade, né? Deixa eu dar uma nadadinha aqui, galera, pra eu me limpar Olha, tem peixe aqui, véi Sério? Aham Será que dá pra caçar esses peixes? Ah, tem uma tartaruga aqui, boa Desculpa, tartaruga, mas... Ah lá, matei o peixe Caraca, véi Boa, véi Você é um pescador, mano Ele tem que tá no rasinho pra pegar os peixes Toma Eita, porra, errei Desculpa, tartaruga Era mais forte do que, ó Olha Eu preciso do seu casco Placa de circuito What? Tem mais uma aqui Ó, e a cabeça de tartaruga certa aqui Fica aparecendo toda hora, mano Ah, velho, não tem espaço Tá, então é o seguinte, Alan A gente tinha que fazer hoje um armário ou algum depósito, né? Pra gente colocar nossas coisas, véi Que a gente não pode ficar andando carregado Exatamente, véi Viu, só me fala uma coisa Se é que tem essa opção, mano Oi O que faz pra jogar fora um item? Pra jogar fora, mano? É, tipo, do inventário Que eu tô muito pesado, tá ligado? Boa pergunta, hein Boa pergunta, véi Tô conseguindo, véi Ah, eu acho que ia colocar na mão e apertar G, né, véi Que é o drop Ah, é verdade, né? Mas não tem uma maneira mais intuitiva, não? Uma maneira mais simples, né? Tem que ficar colocando na mão, véi Que bizarro, hein? Bom, o maluco aqui não quer carregar isso Oh Ah, ele tem os números, Alan Olha os numerozinhos no lado lá, tá vendo? Como assim? Ah, por exemplo, coloca ali na pedra Tá 4, não tá vendo? Aí você aperta 4 no teclado E não dá certo Eu tomei alguma coisa Pois é, eu achei que era isso Ah, não quer pegar, não pega então Olha que eu peguei, véi Cadê os peixinhos? Sumiram, véi Só peguei um Alan, vem ver aqui, véi Tá ótimo Eu peguei uma arma do bicho, véi Pegou? Aham Eu tô com um club que eu fiz aqui Um club? Mas é o mesmo que eu tô, véi Club? É? Não, não, não É com a caveira na ponta? Ah, mas eu tenho mãos ainda, véi O meu não tem Olha Olha só a cabeça do bicho Qual que dá mais dano? Deixa eu ver aqui, ó Speed Nossa, mas ele Ele dá bem mais damage, véi Só que é lento pra caramba esse troço É, é verdade E block também, né Bom, deixa eu colocar essa parada Block Ah Vou fazer mais um bagulho desse de tartaruga, véi Que a gente tá precisando, hein Ah, verdade, né Survival Guides Survival Guides? Onde que é, véi Essa porcaria Water Collector Boa Tá Vamos fazer Ah, deixa eu ver a armadilha aqui Boa E já vou colocar Pô, mano Essa armadilha Essa armadilha tá me trolando Porque não tem nada, hein Boa Ah, velho Eu já voltei sujo de lá Como assim? Eu nem me lavei Pô, galera Aí não Isso aqui Essa armadilha tá me trolando, mano Ô Só te digo uma coisa, véi Tem carninha filé aqui pra comer, véi É carne de peixe É um negócio fino, tá ligado? Ô, assim, hein Deixa eu fazer aqui, ó Eu tô cheio de osso, véi Ah, storage Isso aqui pode fazer o quê? Ah, não, véi Ô, não pode deixar o corpo do maluco aqui, não, véi Junta mosca esse treco aqui Fica nojentão, véi Fica nojentão, véi Eu vou jogar lá no rio esse treco Arrow Basket Uh, falou Fica aí, vacila Lá na base Não Bom Bom, tinha um casco que eu deixei por aqui Gente, que rock legal, véi Ele dá pra... Peguei, peguei Peguei Weapon hack Mais peixe, mais peixe Vem peixe, vem peixe Ah, eu acho que o peixe é mais com o arco que a gente consegue, véi Small cabinet Uh... Ah, vamos fazer um desse daqui, ó Ah, vamos terminar a casa primeiro, véi Ah, é, véi A gente deixou pra terminar no vídeo Acabou esquecendo, né, véi É, que surgiu várias... Ó, tem mamadeira aqui já pra gente terminar Vem ver, véi Mamadeira? Pera aí, pera aí Mamadeira Não consigo atacar o peixe aqui, véi Pô, eu tô com fome, véi Tô... Eu tô... Você tá cagado de fome? Vem, véi Eu tô com sede, véi A gente não tem água, e agora? Vem que eu vou terminar a casa, véi Vai ser agora, hein Tô entendendo, calma aí, véi Tá acabando minha estamina, tô chegando Ó, pode terminar, véi Pode terminar que eu já tô olhando Posso tornar? Olha a casinha, galera Olha, parece uma casinha de bonecas, né Vai Não foi... Cadê? Opa, cadê? Vai ser um passarinho de dentro da casa, véi Uuuuh Deixa eu estrear essa casa, véi Olha Entra aí, véi Porta automática? Ah, rapaz Aí sim Janelinha Gostei, véi Gostei Olha só, mano Será que dá pra colocar coisa aqui dentro de casa, véi? Dá Eu acho que sim, véi Acho que dá sim Deixa eu ver Dê o seguinte, galera Survival Guide Vamos colocar mais um desse aqui Survival Guide Oh, se você tiver sticks aí, véi Coloca aqui Please Deixa eu ver Oi, tem comida aqui, véi Não tem negócio pra beber, mas tem comida Para que eu não tenha colocado do lado contrário aqui, véi Essa parada R Deixa eu ver Tinha, pelo menos, comida Ui Tem um bichão correndo lá, véi Fica ligado aí, hein Deixa eu tirar esse treco da mão Não tira? Oh, beleza Tá Precisamos de oito madeiras, Alan Pra fazer o... Cabinê é armário, véi? Cabinê? Deve ser, véi Enfim Mas é madeira da grande? Madeira da grande Precisa de oito Ô, véi E a água que eu tô sem... Sem tomar água aqui Você quer alguma coisa? Eu devo ter aqui, véi Você tem? Eu só tenho o booze Mas o booze ele não recupera Eu acho que é sede Ah, eu tenho o booze Nossa, é só booze que eu tenho, véi Será que ele recupera sede? Ih, mano Pior que eu não tô conseguindo Ó, comi um snack Outro snack Melhorou bastante Snack melhora bastante, hein, véi Esse booze eu acho que é pra fazer o quê? Coctel molotov? Sei lá É, eu acho que é, véi Bombas, essas coisas Ele é tipo um energético, sei lá, véi É, ele restaura energia só, né Tá, vamo lá Hum Pera aí Ah, esse aqui ele não... Esse aqui ele não corta madeira, véi Interessante Ué Boa Ô, véi Você viu que dá pra colocar na mochila, essa parada? Não Tipo assim, você tem um bagulho médico, tá ligado? Umas pílulas lá Você coloca na mochila e combina Não sabia, mas aí combina com o quê? Com a mochila É? Aham Pô, tá cheio de madeira aqui, véi Você tipo coloca no bolso da mochila, tá ligado? Ah Bom Mais uma Eu sinceramente não entendi muito bem, galera Mas Eu vou tomar um booze Ah, o booze enche a sede sim, véi Sério? Aí dá fome, eu acho É, faz sentido Entendi muito bem, mas Beleza Bom, deixa eu terminar lá a paradinha Mais um casco Ó, velho Vamo torcer pra que chova Porque tá complicado, véi Esse negócio de água É, qual será que Outra forma de achar água, véi? Será que tem algum laguinho? Alguma coisa? Algum frasco? Antigamente dava pra Tomar água no rio, véi Mas O rio Não é o mar, tá ligado? É diferente Ah, o rio não é o mar Exatamente É, eu sou um cara poeta, né, gente? Muito Eu vou lá na água, véi Vamo ver Na verdade eu vou pra cá Nesses containers aqui Deve ter mais coisas Que a gente não pegou ainda Tem sim, véi Eu peguei dentro Tinha umas placas de circuito Ô, esse aí é bom pra fazer Nossa bomba, se não me engano Boa É, aqui eu acho que não vai ter nada Bem que podia Dá pra quebrar esse treco aí Mas não dá Uh, três tartarugas, véi Boa Aí sim, hein, véi O rio que só dá pra carregar Um casco de vez, né, véi Quantos que tem aqui? Três Seis Oito Acho que já deu Mas deixa eu carregar esses restos Porque jogou longe Oh Boa Cabe mais uma, será? Coitadinha, né, gente É, não dá pra carregar o escasco Ah, mas claro que cabe, né, mano Tá bom, tá bom Tá bom, galera Eu vou explorar mais aqui A gente tem que fazer o... Eu achei um chocolatinho A paradinha que é porta madeira nela Então a gente Pega bastante madeira e vai estocando Ah, mas aquilo lá Não sei se vale muito a pena não Sinceramente Ah, mas é porque a gente Ou então faz uma casa perto, né Da madeira, véi Sei lá É Bom, mas vamos aí, véi Agora eu já peguei coisas interessantes aqui Pra gente continuar o nosso projeto Verão aqui Projeto verão? É o projeto verão, véi Não morra de sede com Yoshi Oh, louco, hein Water collector Vamos colocar mais um aqui Beleza Não morra de sede com Yoshi, galera E sim Vamos lá É, eu acho que é importante a gente falar pra galera, Mike Que a gente tá fazendo, tipo Vamos falar que é o básico ainda Tipo O básico, véi Pra gente ficar Ficando tudo de boa Pra gente poder explorar depois aí As paradas loucas da vida, né Com certeza, véi Vamos querer lutar com os caras na caverna Tudo escuro, mano Sem nada, né Sem nada, né, véi Sem um pelo no No braço, né, véi Que loucura Olha aqui, ó Oh Tá feito aqui, hein, véi Ah, eu acho que isso aqui é pra colocar remédio, Alan Olha o passarinho aqui, mano Ah, interessante, véi É uma estante de remédios, boa Olha só Você viu ali como que tá a parada? Deixa eu ver isso aqui Mano, essas cabeças de certaduras Ah, não Não é só pra remédio, não, Alan Dá pra colocar bastante coisa Eita, o que eu fiz? Deixa eu ver Ai Ah, o que eu posso colocar ali, véi Continui Essas coisas de circuito aqui Deixa eu ver Ah, tá Survival Guides Survival Guides Ah, gravetos Malditos gravetos Deixa eu ver aqui o que o Mike tá aprontando, gente Vem ver aqui, véi Ó, dá pra colocar ali, ó Snacks Opa, aí sim, véi Ó Só que Viu, mas Não, véi Não gasta espaço, mano Pera, pera Embaixo não tem Aí já acabou, véi Ah, mas já Deu pra estocar bastante coisa Remédio, comida e bebida É bom, né Lizard Skin Ó, eu tô com bastante osso aqui, hein É, deixa eu ver Ó, tem pilha Ah, tem pilha ali, mano Ah, não, não, não Ah, droga Pô, mas esse troço é mó vacilo Não dá pra estocar nada, véi Não cabe nada Mas é igual um negócio de madeira, velho Aquele treco ali que a gente comprou pra estocar madeira É meio tenso, porque não cabe muita madeira Custom stairs O carrinho cabe mais Stick marker Climbing rope Climbing rope Rabbit skin Tá, você consegue achar lá onde que é as armaduras, véi? As armaduras, véi Deixa eu ver aqui Peraí, melhor eu voltar aí, porque eu tô meio longe de casa Ô, mano O que? Tua trap não pegou nada de novo, hein Pois é, mano Essa trap é meio furada, hein O negócio é ter paciência, velho Às vezes ela não tá bem... Ó, tem casa na árvore, véi Que louco Ah, eu também tinha visto isso aí Beleza O que é que você falou? Pra ver... É... Armadura Armadura, véi Eu tinha visto alguma coisa aonde agora Deixa eu ver... Ou será que não... Ou ele é feito tipo... Armadura de osso... Como é que fazia, galera? O ruim é que ela quebra sozinha, véi Quebra sozinha, véi? Como assim? Ela meio que apodrece sozinha É o simple bowl Ó, é feito combinando stick e cloth and rope É o simple bowl Firetorch, repartil, molotov Waterskin, véi Two deer skin, símbolo Ah, tem a lança, véi Ó, é... Two cloth Combina uma spear Mas como é que faz a spear? Upgraded spear Ó, bone armor, véi Six bones with three cloths Sério? Seis ossos com três tecidos Eu acho que eu devo ter isso aí, véi Eu tenho quatro ossos Tecido eu não tenho Deixa eu ver aqui Tenho um tecido Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco ossos Tecido? Tecido é aqueles vermelhinhos que você acha, véi É, eu só tenho um Combina Tá, corda O que que precisa pra fazer aí? O arco, ela? O arco? Deixa eu ver aqui que eu não vi o arco Ele tem ali, ó Acho que é aqui, né? É stick, cloth and rope Rope é corda, né? Stick, cloth and rope Ah, eu acho que esse talvez eu consiga fazer Deixa eu comer aqui primeiro Ah, esse é tranquilinho, véi Só o cloth, que eu não tenho muito Mano, aquele azulzinho que tem no final O que que é? Azulzinho? Ah, é pra descansar, né, véi? É pra descansar Como é que vai pra descansar? Descansar, dormindo Tem cadeira Tem umas bagaça aí nesse sentido, véi Não é difícil, não Olha, eu só tô torcendo pra que chova, véi Sap collector Wooden target Clean behold Clean O que que é clean behold? É, corda Acho que é corda pra escalar, né, véi? Cherry Ó, cherry bed, Mike Cherry bed serve pra fazer o que você queria lá É, isso aí É isso que a gente precisa, véi Screw lamp Rabbit skin Tenta fazer um desse, véi Uma cama ou uma cadeira? Uma cadeira? Uma simples cadeira? Tá Simples Aquela armadilha, véi Nose trap Interessante Nose trap Pega o que, véi? Deixa eu ver A gente tem que fazer mais armadilhas, Mike Porque tô vendo que a gente vai precisar muito desses trecos aí E pelo jeito não é tão Tão simples assim Ó, por exemplo A cadeira Eu coloco aqui fora ou lá dentro? Coloca lá dentro Não, coloca aqui fora, né, véi? Peraí, eu tinha Ó Ó Dá pra colocar aí? Na beiradinha? Peraí que dá Mas você tá bugado Tá Antes Antes de Fazer essas outras coisas Tem muita coisa pra gente fazer, né, pessoal? Então vamos com calma Vamos com calma Pra não ficar Apressando muito, véi Eu vou tentar fazer essa fogueirona aqui, ó Ah, ou é Bom, fire, fire pit That you can all summer life goes out Larger long lasting fire that can be seen from Ó, dá pra ser vista de longe, véi Ó, vamo, vamo, vamo fazer essa aqui Ué, essa aqui, o que que já fez? Acho que é o que já fez, véi Ih, ó, véi, um monte de stick aqui, 30 No qual, véi? Ah, stick, né Mano, chove, por favor Ô, véi, vamo dormir Só pra passar aí Vamo, véi, vamo Ó, deixa eu colocar aqui, ó Aqui no lado Bom, eu acho que Vamos fazer o seguinte, Mike Pra gente encerrar aí Antes da gente encerrar, na verdade Vamos fazer mais armadilhas, véi Mais armadilha, o duro que vai bastante stick, véi Não quer dormir primeiro? Então vamos dormir Dorme aqui, ó Aonde? Aqui Ah, dá pra dormir aí, né, véi Estrear a casa nova, né, véi Oi, sim Boa, véi Deixa eu salvar Agora nós dorme, véi Aquele sono de beleza, né, véi Aquele sono de beleza Esteja chovendo, por favor, por favor Chuva Não, não foi dessa vez, hein, véi Eita, que que é esse treco aqui, véi O que? Esse bagulho aqui Esse aí é a fogueirona pra ver de longe, véi Aí sim Chove Chove Bom, vamo fazer as trapzinhas lá Pelo menos começá-las Vamo ver Vamo ver se aquela tua pegou alguma coisa Tô achando que, sei lá, véi Não deu boa essa trap aí, não, hein Será que é o lugar, véi? Pode ser o lugar também, né? Eu lembro que eu tinha uma quando eu jogava, véi E ela sempre pegava o coelhinho, véi Pois é, mas essa região que tá com pouco coelho também, né? É, eu vi o mesmo Isso que é verdade Tá, você vai pegar graveto, ó? Sim, graveto, tô pegando Eu vou pegar o carrinho pra pegar madeira, então, véi Pra terminar aquela tocha grandona Tá Aí a gente já encerra o vídeo Mas tá começando a render agora, né, véi? Isso que é o bom Agora tá ficando bonito, hein, galera Olha só, hein Agora tá começando a render, véi Ó, e as duas skins, as duas peles de lagarto, véi Eu usei e o carinha colocou nos braços Se você quiser pegar também, enquanto a gente não faz o de osso Ah, sim, eu tenho coisa de lagarto Ele coloca no braço e aumenta um pouquinho o armor Aham Vou fazer o seguinte Vou fazer a armadilha aqui, a trapzinha Será que é aqui, galera? É aqui, né? Vamos lá Esse rabbit cage, não Rabbit cage, acho que é pra deixar o bicho guardado, né, véi? É Penso que sim Ahn Eu tô com sede, véi É, véi, cadê essa trap, maledeta? Caramba, véi Achei animal trap, molotov Nossa, molotov wire trap Pô, a trap com molotov deve ser interessante, hein, véi Né? Boa Aí Ô, louco, véi, 31 stick, véi Caramba O quê? Quantos que precisa pra aquela coisa? A trapzinha de coelha é 31 É bastante, né? É muita coisa Muita coisa, véi A gente carrega só 10, infelizmente, né? Será que esse carrinho aí não leva stick também? Deve ter outro Ah, tem É, tem outro Aham Eu não sei se tem um carrinho pra stick, mas eu sei que tem um negócio pra guardar stick Ah, sim Mas é moleza pegar stick, é o de menos Aê Mas sabe, não vai aparecer um pouco o bicho Pois é Só no comecinho Pega Coloca esse treco aí Boa Na verdade é coelho, velho Eu tô vendo passar aí direto, mas Sério? Aham Tipo, é difícil pegar eles, né? Eles correm muito rápido É Só na trap mesmo, acho Boa É, acredito que depois, véi A gente já podia fazer um arco pro próximo vídeo Aham E se quiser dar uma explorada já A gente usa o Os armor de De lagarto mesmo De lagarto mesmo, né? Sim Boa então, véi Vamos fazer o seguinte, ó Eu já terminei minha trap aqui Preciso de ajuda aí pra alguma coisa Pra gente encerrar aqui Acho que não, véi Acho que tá GG Ó, o coelho aqui Opa Aê, montei a trap Pegou? Não, não Tô correndo atrás dele Caraca, véi Volta aqui, coelho Ah, sem estamina, véi Tá brincando Pô, ele é tenso, hein, véi Nossa, gente Eu tô olhando sedento para o coelho Será que eu vou conseguir pegar ele? Caraca Ah, ele foi embora, véi Ele é muito rápido O coelho é rápido, véi? O coelhinho é malandro, galera Malandro Eu vou fazer o seguinte, então Vamos ver se a sua É, sua trap tá meio feio, hein, véi Tá falha, né, véi? Não sei o que tá acontecendo ali Mas tá Tá bizarro Eu acho que tem que colocar ali, né, uma comidinha, né, véi Pra ele É Ô, louco, hein, véi Pega Ah, foi longe essa, véi Acho que não vai também É, eu acho que não vai dar pra carregar mais não, hein, véi Puxa vida Então vamos, vamos GG, véi Não Vamos levar isso aqui lá pra lá Tá GG Beleza, véi Deixa eu fazer a volta Coloca lá na toshona, mano Tá Pô, agora tá bonito essa toshona, hein, véi Essa aí Essa aí dá pra ver de longe, hein Então quando a gente sair E tiver meio de noite, véi Porque a gente Só vai ter essa área aqui pra gente salvar Tirando aquelas cabaninhas que tem perdida, né Tem aquelas cabaninhas perdidas no meio do mapa Sei, sei Pô Pera aí, véi Só volta uns stickzinhos Eu vou levar aí Vamos terminar, né Já que já estamos aí Ah, terminou, véi Terminou? Aham Ah, você tinha stick Beleza Eu tinha Olha, véi Nossa senhora Aí sim, rapaz Dá uma bandeirinha verde no carrinho pra você? Tá, aham Eu acho que quer dizer que tá cheio de coisa, né Não, ele é só pra localizar mesmo A gente pode mudar a cor Ah, verdade Verdade Esse aqui é pra colocar tronco, véi? Esse aqui? Hum... É Pra que que é isso aqui? É pra guardar tronco Mas ele tá bugado, eu acho Mas não tá funcionando, véi? Ele bugou esse treco aí, véi Porque ele não tá funcionando Pois é Só que foi quebrado? Não Bom, deixa aí, né Nossos troncos Nossos suados troncos Então, sei, pessoal Espero que tenham gostado Quarto episódio da nossa série do The Forest Tá muito bonito tudo isso Tá bonito, hein, véi? Olha que fogueirão Então é isso aí, galera Não esquece o like Valeu, amo Valeu, gente Até a próxima Um abraço Fui Falou